Olá, vamos agora aos principais destaques do portal novomburgo.org. A partir desta terça-feira, os pavilhões da FENAC se enchem para receber a co-revisão 2012. As principais tendências, incomponentes e matérias-primas vão ser apresentadas aos profissionais do setor coreiro calçadista até quinta-feira. A feira abre sempre à uma da tarde e se estende até às oito da noite. Os hamburguenses que ainda não levaram seus filhos para atualizarem as suas cadernetas de vacinação têm até sexta-feira para fazer isso. A campanha que foi prorrogada é destinada a crianças de até cinco anos. E o portal traz também dados sobre as eleições de 2012. No pleito deste ano, vão ser eleitos 10,4% a mais de vereadores. Isso porque a emenda constitucional, desculpe, 52, mudou a forma de calcular a quantidade de vagas nas câmaras. Esses destaques e outras notícias você confere no portal. O endereço é www.novohomburgo.org. Mônica Fertzner para a TVNH. Música 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 Música